Música E aí gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Samuel de novo E esse é mais um vídeo do Projeto 22 antes dos 22 E dessa vez a gente tá indo mergulhar com cilindro A gente vai fazer esse mergulho pela Mergulho BC E ele acontece lá em Porto Belo Na verdade eles tem uma Kombi que leva o pessoal de Baldeiro Camboriú pra Porto Belo Pra mergulhar lá, tudo incluso no pacote Mas a gente decidiu direto pra lá Tem o horário da manhã, o horário da tarde, a escolha da tarde Óbvio, acordar cedo de novo não, por favor Os valores mudam dependendo da época Então não vale muito a pena falar pra vocês Mas a gente tá pagando R$190 Aí você tem que ver quando vocês querem ir Pra ver quanto que vai estar o valor Provavelmente daqui a pouco eu já vou colocar a GoPro na caixinha Então o áudio vai ficar meio ruim Eu vou tentar falar o menos possível Agora a gente vai procurar onde é que fica esse lugar E depois eu gravo mais pra vocês Eu tô mais nervosa pra mergulhar do que eu tava provado de parapente, sério Como eu não posso dar na nadadeira Porque o cão entra no pé, eu vou de botinha Então eu comecei o nosso primeiro mergulho A verdura de batismo Ele já passou algumas inscrições E agora a gente tem no local de verdura A gente não vai só mergulhar A gente vai no local de açúcar A gente gosta do negócio difícil Vamos lá! Vamos lá! Música 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 E aí você me dá um ok e a gente vai descendo bem progressinho, tá bom? Vamos lá então, um, dois, três e... Pode virar! 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 Fácil, é muito bom, muito incrível. Fazer um mergulho muito tranquilo, é muito, muito, muito legal. Só o que fiz com a gente aqui, eles são muito profissionais, muito cuidadosos. Sim, muita gente boa, você se sente bem seguro, sabe? A gente fez um mergulho aqui no Retiro do Estaleiro. É super lindo, os peixinhos são maravilhosos. Essa roupa aqui flutua muito, é muito difícil ficar em pé na água. É, ela vai muito fácil. A gente tá tipo fazendo força pra ir pra água, entendeu? Então se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de dar um like aqui. E se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.